Trago dentro do meu coração, como num cofre que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias ou de tombadilhos sonhando. E tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. Viajei por mais terras do que aquelas em que toquei. Vi mais paisagens do que aquelas em que pus os olhos. Experimentei mais sensações do que todas as sensações que senti. Porque por mais que sentisse, sempre me faltou o que sentir. E a vida sempre me doeu, sempre foi pouco. E eu, infeliz. A certos momentos do dia, recordo tudo isso e apavoro-me. Penso em que é que me ficará desta vida aos bocados. Deste auge, desta estrada às curvas, deste autonóvel à beira da estrada, deste aviso, desta turbulência tranquila de sensações desencontradas, desta transfusão, desta insubsistência, desta convergência iriada, deste desassossego no fundo de todos os cálices, desta angústia no fundo de todos os prazeres, desta saciedade antecipada na asa de todas as chávenas. Não sei se a vida é pouco ou demais para mim.